Olha só você, depois de me perder, veja só você, que pena Você não quis me ouvir, você não quis saber Os filhos do meu amor, de pena, de pena Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei Isso não se faz Você jogou fora a minha ilusão A louca, a paixão É tarde demais Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Hoje é você que está sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quero Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora o amor que eu te dei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei O sonho que sonhei Isso não se faz O sonho que sonhei 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 O sonho que sonhei